Há cerca de três meses, os alunos aprendem a manejar instrumentos musicais. O projeto Batuta ensina cerca de 30 crianças a desenvolver técnicas em violinos, violoncelos e violas. Batuta, ele é um sonho muito antigo meu, coincidentemente, também é um sonho muito antigo da presidente do Fundo Social, a primeira-dama Maria Rita Haddad. O sonho virou realidade e crianças e professores já sentem a mudança e a evolução do aprendizado. Embora seja de pouco tempo, mas eu já percebo uma evolução deles nesse pouco tempo, percebo mudança como pessoa deles. No começo eles eram bem agitados, hoje eles estão mais calmos. E o trabalho é esse, fazer uma mudança neles em todos os aspectos através da música. É o caso de Silvana. Aos nove anos, ela revela que com a música dá para ver um futuro melhor. Antes eu queria ser muito uma musicista, agora que eu sou, tenho essa oportunidade, então tenho que agarrar com as minhas duas mãos.